A rotina em uma das penitenciárias de Lavínia, onde presos se rebelaram ontem à noite, já voltou ao normal hoje. Mas a vigilância continua, afinal o local está super lotado e outro motim pode acontecer a qualquer momento. Durante o dia, agentes do grupo de intervenção rápida da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo fizeram patrulhamento dentro e fora de uma das penitenciárias de Lavínia, no interior de São Paulo, onde 250 detentos se rebelaram no final da tarde de domingo. Eles estavam no raio 8 da unidade. Para chamar a atenção, queimaram colchões e quebraram grades. O motim durou mais de uma hora e três detentos ficaram feridos. 28 foram identificados como líderes da rebelião e foram transferidos para a penitenciária de Presidente Wenceslau, que fica no Oeste Paulista. A notícia da ação dos detentos preocupou os moradores de Lavínia, que há muito tempo não ouviam falar de rebelião na cidade, que abriga três unidades prisionais. A gente fica apreensivo, medo de sair preso, vir para a cidade. A gente fica meio com medo, mas vai fazer o que? A gente tem que ficar prevenido para tudo, né? A gente fica meio com medo, né? Fica com medo, mas fica dentro de casa, né? Evita sair, né? O Noroeste Paulista tem a segunda maior população carcerária do Estado. E não é para menos. A maioria das unidades prisionais está super lotada. E aqui na penitenciária de Lavínia, onde detentos se rebelaram ontem, a situação não é diferente. Só aqui são mais de mil presos a mais do que deveria. O que se repete nas outras unidades. Este homem, que não vai mostrar o rosto, ficou detido na penitenciária de Lavínia nos últimos anos e foi solto recentemente. Segundo ele, a super lotação é um dos motivos de revolta dos detentos. É 35, Marcelo, que é para 12, né? Tudo apertado, é um banheiro para 35 usar, um chuveiro para 35 usar. Não é fácil, não. Isso acaba gerando uma revolta mesmo. Com certeza. Parentes de detentos afirmam que existem vários outros problemas no sistema prisional. Eles vêm reclamando da comida, vêm reclamando de tão ser maltratado, muito pernilongo, cachumba, tem muitos detentos doentes. Principalmente no raio 7, raio 8, que são os últimos raios. Ainda na região noroeste do estado, na penitenciária de Valparaíso, que também está super lotada, houve início de rebelião ontem à noite. A situação foi rapidamente controlada pelos agentes. Já em Mirandópolis, não houve confusão, mas um detento fugiu do regime semiaberto. Já é a segunda vez que detentos fogem do local em menos de um mês. A fragilidade do sistema prisional já foi relatada por um agente penitenciário aqui no SBT Interior. Ele não mostra o rosto por segurança, mas contou à nossa equipe de reportagem que as penitenciárias do interior paulista são barril prestes a explodir a qualquer momento. Trabalha um, dois funcionários com pavilhão de cela com mais de 300 presos dentro. E ele vai ter que entrar lá dentro com a chave, abrir a cela com 40 presos dentro da cela. A situação é precária, porque o funcionário trabalha dentro de um barril de polva. O medo agora é de que a rebelião do último domingo seja a primeira de muitas que podem ocorrer no sistema prisional do interior paulista. A gente não pode garantir que não venha a acontecer, a gente faz de tudo para que não aconteça. Mas, com superlotação, são presos, não querem ficar ali, entre outras coisas, então fica muito difícil para que a gente tenha aquele controle absoluto. A Secretaria de Administração Penitenciária negou que tenha existido uma rebelião. Disse que tanto em Lavínia quanto em Valparaíso, os detentos apenas se recusaram a entrar nas celas. Disse ainda que os envolvidos foram transferidos para o pavilhão disciplinar das unidades. Sobre a superlotação de presos e da falta de funcionários nas unidades da região, a SAP não se manifestou até o fechamento dessa edição.